Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Priscilia Maguti do canal Fava de Baunilha e este é o segundo vídeo do tutorial do Pikachu de pijamas de Raichu de Alola. Se você caiu de paraquedas aqui e perdeu a primeira parte, eu vou deixar tanto nos cards quanto na descrição do vídeo o link para essa primeira parte onde eu fiz a cabeça e os braços. Mas antes de iniciar o tutorial, eu peço para que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e ativem o sininho para receber as notificações. Aquele processo que eu sempre peço em todos os vídeos para me ajudar a fazer esse canal crescer. Quem quiser e puder me ajudar financeiramente, eu fico muito grata. Por apenas R$ 2,00 você se torna um membro aqui do canal e me ajuda a comprar mais materiais para eu trazer mais conteúdos aqui para vocês. Como eu disse no vídeo anterior, é aquela troca justa. Para quem ainda não me segue nas redes sociais, eu tenho o Facebook e o Instagram. Me procurem no arroba Fava de Baunilha. E agora, com os recados dados, vamos ao tutorial. Então, agora eu vou fazer os pés e as pernas. Vou utilizar a linha amarela e fazer sete correntinhas. A partir da segunda correntinha, eu vou fazer cinco pontos baixos. Três pontos baixos na mesma base. Quatro pontos baixos. E um aumento. No final dessa carreira, eu tenho 14 pontos baixos. Na segunda carreira, eu começo com o aumento. Quatro pontos baixos. Três aumentos. Quatro pontos baixos. No final dessa carreira, eu tenho 20 pontos baixos. Na terceira carreira, eu começo com um ponto baixo. Um aumento. Quatro pontos baixos. A sequência com um ponto baixo e um aumento repetindo três vezes. Quatro pontos baixos. Quatro pontos baixos. E a sequência com um ponto baixo e um aumento repetindo duas vezes. No final dessa carreira, eu tenho 26 pontos baixos. No final dessa carreira, eu tenho 26 pontos baixos. Aqui, eu vou cortar um pedaço de papelão. Vou colocar essa base de crochê em cima do papelão, riscar com um lápis. E cortar. Essa parte vai ficar dentro do pé. Na quarta carreira, eu vou trabalhar com as alças de trás, fazendo 26 pontos baixos. Na quinta carreira, ponto sobre ponto. 26 pontos baixos. Na quinta carreira, começo com sete pontos baixos. Na quinta carreira, começo com sete pontos baixos. Cinco diminuições. Cinco diminuições. E nove pontos baixos. No final dessa carreira, eu tenho 21 pontos baixos. E na sétima carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto. São 21 pontos baixos. Agora, eu coloco o papelão dentro deste pé. Na oitava carreira, eu começo com seis pontos baixos. Três diminuições. E nove pontos baixos. No final dessa carreira, eu tenho 18 pontos baixos. Na nona carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto, 18 pontos baixos. E antes de finalizar o último ponto, eu vou trocar a linha e começar a trabalhar com a cor mostarda. Na décima carreira, eu vou trabalhar pegando somente as alças de trás, fazendo 18 pontos baixos. E antes de finalizar o último ponto, eu vou fazer o último ponto, 18 pontos baixos. Na décima primeira carreira, a sequência será com um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo, repetindo seis vezes, totalizando 24 pontos baixos. Coloque o enchimento. Nas próximas duas carreiras, que serão a décima segunda e décima terceira, eu vou fazer ponto sobre ponto. São duas carreiras com 24 pontos baixos cada uma. Deem pause no vídeo e façam as de vocês. Eu vou fazer as minhas e já volto. Na décima quarta carreira, a sequência será com três pontos baixos e um aumento, repetindo seis vezes, totalizando 30 pontos baixos. Na décima quinta carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto. São 30 pontos baixos. Até aqui, as pernas são iguais, mas na décima sexta carreira, a primeira perna, que é essa que nós estamos fazendo, eu vou fazer 22 pontos baixos, e quando eu for fazer a segunda perna, que até aqui é igual, nesta décima sexta carreira, eu vou fazer 37 pontos baixos. Vocês podem achar que tem uma diferença muito grande, mas não se preocupem, confiem em mim que vai dar certo. Nesta primeira carreira, com 22 pontos baixos, eu posso cortar a linha. Não vou mais mexer nessa perna, por enquanto. Agora, eu vou fazer a segunda perna, fazer os 37 pontos baixos da décima sexta carreira. E não vou cortar a linha. Depois, nós vamos juntar as duas pernas e começar o corpo. Então, façam essa segunda perna e não cortem a linha. Finalizei a décima sexta carreira e vou começar a décima sétima carreira fazendo três correntinhas. Pego a primeira perna e faço 30 pontos baixos. Pego a primeira perna e faço 30 pontos baixos. Cheguei aqui nas correntinhas e vou fazer três pontos baixos. Um ponto em cada uma das correntes. Volto para a outra perna e faço 30 pontos baixos. No final dessa carreira, eu tenho 63 pontos baixos. Na décima oitava carreira, eu começo com três pontos baixos nas correntinhas. E 63 pontos baixos. No final dessa carreira, eu tenho 66 pontos baixos. Na décima nona carreira, eu começo com um ponto baixo. Uma diminuição. A sequência com nove pontos baixos e uma diminuição repetindo cinco vezes. Não, tabiversa. Não, tabiversa. Não, tabiversa. Não, tabiversa. E finalizo com oito pontos baixos. No final dessa carreira, eu tenho 60 pontos baixos. Na vigésima carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto, são 60 pontos baixos. Na vigésima primeira carreira, eu começo com uma diminuição, a sequência com oito pontos baixos e uma diminuição repetindo cinco vezes. E finalizo com oito pontos baixos. No final dessa carreira, eu tenho 54 pontos baixos. Na vigésima segunda carreira, ponto sobre ponto, 54 pontos baixos. Na vigésima terceira carreira, eu começo com uma diminuição. A sequência com sete pontos baixos e uma diminuição repetindo cinco vezes. A sequência com sete pontos baixos e uma diminuição repetindo cinco vezes. E finalizo com sete pontos baixos. No final dessa carreira, eu tenho 48 pontos baixos. Na vigésima quarta carreira, ponto sobre ponto, 48 pontos baixos. Na vigésima quinta carreira, eu começo com uma diminuição. A sequência com sete pontos baixos e uma diminuição repetindo cinco vezes. E finalizo com seis pontos baixos. No final dessa carreira, eu tenho 42 pontos baixos. Na vigésima sexta carreira, ponto sobre ponto, 42 pontos baixos. Na vigésima sétima carreira, eu começo com uma diminuição. A sequência com cinco pontos baixos e uma diminuição repetindo cinco vezes. E finalizo com cinco pontos baixos. No final dessa carreira, eu tenho 36 pontos baixos. No final dessa carreira, eu tenho 36 pontos baixos. Na vigésima quinta carreira, eu começo com uma diminuição. A sequência com quatro pontos baixos e uma diminuição repetindo cinco vezes. E finalizo com quatro pontos baixos. No final dessa carreira, eu tenho 30 pontos baixos. Nas próximas cinco carreiras, que serão da trigésima até a trigésima quarta, eu vou fazer ponto sobre ponto. São cinco carreiras com 30 pontos baixos cada uma. Deem pausa no vídeo e façam as de vocês. Eu vou fazer as minhas e já volto. Finalizei e agora eu vou colocar um enchimento. Na trigésima quinta carreira, eu começo com uma diminuição. A sequência com três pontos baixos e uma diminuição repetindo cinco vezes. No final dessa carreira, eu tenho 24 pontos baixos. Nas próximas duas carreiras, que serão a trigésima sexta e a trigésima sétima, eu vou fazer ponto sobre ponto. São duas carreiras com 24 pontos baixos cada uma. Deem pausa no vídeo e façam as de vocês. Eu vou fazer as minhas e já volto. Na trigésima oitava carreira, eu começo com uma diminuição. A sequência com dois pontos baixos e uma diminuição repetindo cinco vezes. E finalizo com dois pontos baixos. No final dessa carreira, eu tenho 18 pontos baixos. Nas próximas duas carreiras, que são a trigésima nona e quadragésima, eu vou fazer ponto sobre ponto. São duas carreiras com 18 pontos baixos cada uma. Deem pausa no vídeo e façam as de vocês. Eu vou fazer as minhas e já volto. Coloco mais enchimento. Na quadragésima primeira carreira, eu começo com uma diminuição. A sequência com um ponto baixo e uma diminuição repetindo cinco vezes. E um ponto baixo. No final dessa carreira, eu tenho 12 pontos baixos. Nas próximas cinco carreiras, que serão da quadragésima segunda até a quadragésima sexta, eu vou fazer ponto sobre ponto. São cinco carreiras com 12 pontos baixos cada uma. Deem pausa no vídeo e façam as de vocês. Eu vou fazer as minhas e já volto. Finalizei. Vou colocar mais enchimento. O arame para o pescoço. E um pouco mais de enchimento. Na quadragésima sétima carreira, que é a última, eu vou fazer seis diminuições totalizando seis pontos baixos. Corto a linha e arremato. Corto a linha e arremato. Corto a linha e arremato. E o corpo está pronto. Bem, então este foi o segundo vídeo do tutorial do Pikachu de Pijamas de Raichu de Alola. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like aqui para mim e também um comentário. Desta forma, vocês me ajudam com a divulgação do canal e assim o YouTube vai distribuir estes vídeos para mais pessoas. Para quem ainda não me segue nas redes sociais, eu tenho o Facebook e o Instagram. Me procurem no arroba fava de baunilha. E se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, por favor, se inscrevam e ativem o sininho para receber as notificações. Assim vocês sempre vão ficar por dentro das novidades aqui do canal. Um beijo e até o próximo vídeo. 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 Um beijo e até o próximo vídeo.